Muito obrigada, Sr. Presidente, e obrigada a todos os seus deputados que deram contributos positivos para este debate. Eu queria, em primeiro lugar, esclarecer um dado que os vistos têm estado para aí a gerar muita agitação, que é o dado dos números. Nós, quando falamos do perdão e referimos ao perdão, o que está em causa no máximo são mil, ou seja, 500 e tal que têm apenas até dois anos e cerca de 400 relativos ao de mais. Os outros são pessoas que terão as licenças extraordinárias, sendo certo que hoje os diretores-gerais das rejeições de serviços prisionais já podem autorizar licenças aos reclusos até ao limite de oito dias. Portanto, o que estamos a fazer é alargar essa possibilidade. Depois, queria dizer-lhes também que as prisões são, efetivamente, neste momento ainda um espaço seguro. São, provavelmente, neste momento o espaço mais seguro. Daí que, quando colocam a questão da contaminação de quem vem de dentro, eu devo a dizer que nós podemos admitir a possibilidade de fazer o que é, não importa o que, para assegurar que as pessoas não vêm contaminadas. Mas eu diria que é mais fácil pensarmos que o exterior contamina as prisões do que vice-versa. Depois, queria dizer-lhes ainda o seguinte, relativamente às questões relacionadas com a possibilidade do IRS, se o senhor ou o IRS está disponível para, no limite das suas capacidades, acompanhar essas pessoas que vão sair e que possam não ter uma reta guarda adequada. E termino já dizendo-lhes o seguinte, são razões da ordem humanitária, razões da ordem humanitária inscritas no Código de Honra de qualquer cidade que se preze, que levam a que não se mantenha em situação de sobreexposição ao risco, porque eles estão sobreexpostos ao risco, risco de epidemia, cidadãos mais frágeis quando estes se encontram à guarda do Estado. E nós apresentamos aqui estas propostas em nome de uma ideia de decência do Estado. E eu repito o que escrevi noutro lugar. Um Estado decente trata por igual os seus cidadãos. Protege-os na necessidade. Acorre-os na desventura. Pune-os se infringirem gravemente o pacto social que nos une. Encarcera-os, mas trata-os com dignidade. Um Estado decente não deixa para trás nenhum dos seus cidadãos, ainda que estejam reclusos. O Estado que arrisca condenar à morte, dizimados por uma epidemia, porque no dia em que o Covid entrar vai a ser assim, milhares cidadãos apenas porque eles são condenados, é um Estado fraco, é um Estado doente. Nós não somos esse Estado. E ao fazermos esta proposta... Muito obrigado, Senhora Ministra. Sr. Presidente, vou terminar. Ao fazermos esta proposta, nós honramos a tradição humanista de um país. que foi pioneiro na abolição da pena de morte, ao mesmo tempo que reafirmamos a dignidade da pessoa humana como referência central da nossa vida em comunidade. Muito obrigada, Srs. Deputados. Espero que tenha sido assim.